Boa noite a todos, senhores e senhoras, assistentes aqui presentes, que Deus nos abençoe, eu quero nesse momento agradecer e glorificar o nosso Senhor Jesus por mais uma sessão, por mais uma semana de vida e aproveitar para saudar nosso amigo Valmir Mototaz, que se faz aqui presente, ele que também já foi candidato a vereador, passou pela experiência e é isso aí Valmir, as portas estão abertas, você é uma pessoa idônea, de caráter, de personalidade, trabalhador, merecedor e quem sabe um dia, caso você volte a tentar, uma dessas cadeiras não pode ser ocupada pela sua pessoa, que também é digno de estar aqui nos representando. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu, senhora presidente, eu quero lhe dizer que eu estava morrendo de saudade desta casa e principalmente desse microfone, porque é algo que faz parte da minha vida, né? São quase 16 anos de história política e na semana que não há sessão, o colega Alisson fica um pouco triste, triste por não poder levar até a casa dos seus munícipes a sua voz e a sua mensagem. Mas eu quero aqui neste momento aproveitar o ensejo para dar início ao meu discurso e ao meu pronunciamento, tratando sim de uma crítica pertinente, reforçando aqui a crítica do colega Denor com relação à Secretaria de Saúde. Secretaria essa que o prefeito, juntamente com a sua esposa, que é a Secretaria de Saúde, entendeu que merecia uma reforma. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, mas também tenho meus porquês essa reforma, né? E essa reforma que não acaba, que não conclui, com isso as pessoas ficam sendo prejudicadas. Essa semana, o colega Denor e colega Isaac indo para Nova Cruz trabalhar pela manhã, seis e meia, sete horas da manhã, tinha uma fila imensa, parecia até que era a fila para pegar o peixe, mas não era, era a fila para o pessoal fazer exame, algum procedimento na Secretaria de Saúde. Quer dizer, mais de 200 pessoas na fila, acredito eu. Quer dizer, no sol, né? Quando é chuva, é na chuva e quando é frio, é no frio, no relento. Quando a Secretaria está ali, né? Inacabada, uma reforma que não acaba, que só se estende. Parece que quanto mais reformar, mais lucro alguém vai ter. Isso aí é fato. É como diz o colega Denor, espero que dessa vez troque realmente o piso. Já tem dois minutos eu falando? Eu nem comecei? Ave Maria, deixa eu correr aqui. E aí, o que é que acontece? Com relação ao carro-pipa, o que eu tenho a dizer aqui, colega Tonho, sabe o que é? É que o prefeito de Macajuba, o senhor Luciano Pomponé, ele, desde quando ele assumiu, ele entendeu que os órgãos públicos e os carros públicos do município deveriam ser utilizados como autoescola, porque infelizmente foi isso que aconteceu. Não é à toa que todo dia é carro batendo motor, é carro virando, é carro quebrando e por aí se vai, é carro virando sucata e por aí se vai. Eu tenho certeza que o povo de Macajuba está olhando tudo isso. Outra coisa que eu não posso deixar de tratar aqui é sobre a questão do mercado. Pelo visto, né? São João está na porta e infelizmente a população vai ter que ter esse transtorno. Os visitantes irão ver uma obra inacabada, acredito eu, que não foi por falta de dinheiro, acredito não, não foi por falta de recursos, porque até então, para que o povo de Macajuba tenha conhecimento, já foram pagos naquela obra inacabada mais de dois milhões de reais. O que me deixa pasmo também aqui, colega, é ver o prefeito com tanta vaidade, fazer uma publicidade de licitação, divulgar no seu diário oficial, colega Isaac, uma licitação de quase meio milhão, olha o que eu estou dizendo, quase meio milhão que ele pretende gastar dos cofres públicos com publicidade, para encher o bolso de quem, para favorecer quem, porque o povo não vai ser favorecido com essa publicidade. O que me entristece é ver ele dizer que agora no mês de junho, como todo mundo já sabe, aí o blogueiro Cristiano, mandar um abraço para ele, até divulgou, né, a insatisfação das pessoas, dos profissionais aí contratados, que já receberam a má notícia, que serão despedidos, né, boa parte aí serão agora despedidos agora no dia 21, e muitos não retornarão, quer dizer, não tem dinheiro para manter o quadro de funcionários prestadores de serviço, mas tem dinheiro previsto para gastar com publicidade, com vaidade, para estar fazendo vidinho, oi Macajuba, povo de Macajuba, ninguém resiste ao trabalho, Macajuba não resiste ao descaso, prefeito, Macajuba não resiste a esses gastos absurdos que o senhor só faz por vaidade, para se aparecer, para se promover, e o povo sofrendo. Afinal de contas, esses boxes do mercado vão ou não vão ser entregues para pelo menos aquelas pessoas trabalharem no mês de festa, porque pelo que eu estou vendo, até então não foi entregue. A obra em si está incompleta, inconclusa e não vai ser entregue dentro do prazo, antes do São João começar, e por aí se vai. Quero aqui também deixar um registro muito, enfatizar uma coisa muito importante, que é bom que as pessoas saibam. São João não tem verba carimbada. São João é uma festa tradicional, cultural, que o município faz, com recursos próprios, e até onde tem o conhecimento, assim as gestões passadas faziam, faziam uma economia de um ano para o outro, para que no ano seguinte tivesse aquele recurso para ser investido na festa de São João. Pelo que me parece, São João de Macajuba promete, com muitas bandas caras, creio eu que irá ficar aí, depois que tudo se acabar e todas as festas serem conclusas, na pegada de um milhão e meio a dois milhões de reais de investimento com festas em Macajuba. Não que Macajuba não mereça, mas o povo está sofrendo. Veja aí um projeto que se iniciou aqui na gestão atual do Morar Feliz, como é, colega, o senhor que é da gestão, o projeto de Moradia Feliz, é? Esse de casa, o projeto de Viver Melhor, lembrei aqui, o projeto de Viver Melhor. Cinco casas entregues, nenhuma feita do chão, do início até o término. Todas, olha como a gestão gosta de fazer fake news, propagar mentira, dizendo que está fazendo casa para o povo. Todas as casas que até então entregou, colega Netinho, a cinco, foram conclusas, mas não foram iniciadas do zero, porque eu tenho depoimento de pessoas que já foram atendidas e sei que essas pessoas tinham material lá, outros tinham casa, já estava casa em andamento, colega Isaac, mas o gestor, como ele é bonzinho, chegou lá, fez aquela firula, concluiu e disse que fez a casa do zero. Eu espero até que na prestação de contas ele não diga lá que começou do bloco até o telhado, tudo por conta da prefeitura, porque eu tenho conhecimento de pessoas aí que foram atendidas com esse projeto e até então, né, já tinha uma boa parte do material. Me lembro bem que cheguei numa região aqui, num certo local, colega Netinho, e a moradora disse assim, ó Alisson, o prefeito esteve aqui, minha casa, olha que história interessante, colega Isaac, olha como esse prefeito gosta de mentir, viu? Minha casa já está aqui pronta, como tu está vendo, só falta mesmo um piso, né, que é uma cerâmica, mas já está coberto, eu já estou morando com minha família e o prefeito chegou aqui, se dispôs a pintar de azul e fazer uma cozinha, fazer uma apliação aqui para uma cozinha e pedir autorização para fazer isso, mas só fazia se eu autorizasse ele dizer que foi feita pelo projeto Viver Melhor. Eu disse, não prefeito, eu não aceito, se o senhor quiser pintar minha casa e dar um acabamentozinho simples aqui, que é o que falta, eu aceito, como ajuda. Agora, se eu divulgar que minha casa foi feita do zero, eu não me permito. Eu digo que você está de parabéns pela sua dignidade, pelo seu caráter e pela sua honestidade. Não se permitir ser usada e que usem o trabalho, o seu empenho, sua dedicação. Inclusive, essa pessoa foi atendida na gestão passada com alguns materiais para ela dar início à sua casa, mas a gestão atual trabalha de maneira diferente. Ela pega pelo meio do caminho, conclui e divulga que fez toda e faz aquela firula que é de praxe, não é verdade? Mas que bom. Colega Netinho, eu quero aqui me solidarizar com a sua realidade hoje, porque o senhor é uma pessoa muito ética. E como o senhor vai se apresentar amanhã no povoado de Malhada Nova, eu acompanho no grupo do Deixa Comigo Macajuba, eu pude observar a indignação da população com esse ato misquinho, eu diria misquinho e perseguidor do prefeito Luciano de Noé, com a sua banda. Por que é misquinho e perseguidor? Ele sabe muito bem que se o senhor se recusasse a tocar apenas na Malhada Nova, ele teria um álibi para lhe proibir de descer a avenida no bloco Xodó e Cia. Então, o que ele fez? A armada, a jogada dele. Eu coloco ele lá, na Malhada Nova, ou ele aceita, ou ele não aceita, agora ele será punido de outras maneiras. Sabe, colega Netinho, não tem esse perfil? Vá lá, faça seu show e diga ao povo o que é que você sabe fazer de melhor. Infelizmente, mais uma vez, por uma questão de perseguição política, a banda tem que ter Xodó, não irá se apresentar nos palcos daqui da praça de eventos, porque o prefeito entende que tem que ter Xodó, é uma banda que só merece se apresentar lá no povoado da Malhada Nova. Não que o povoado não mereça só apresentar no seu show, muito pelo contrário, merece o seu show, como tantos outros shows que irão se apresentar lá. Agora, é uma vergonha para uma pessoa que vivia tanto, se autodizendo que não era ditador, que não era perseguidor e hoje age de tal maneira. Eu espero que esse senhor prefeito tome vergonha e se envergonhe de estar tomando tantas providências de perseguição com pessoas que não merecem. O senhor é de uns que não merece ser perseguido, colega Netinho. Mas o tempo irá dizer. E eu quero aqui deixar um alerta. Senhor prefeito, está me ouvindo? Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo agora. Caralho, a casa está caindo. Presta atenção, sua casa está caindo. E o senhor sabe do que eu estou lhe dizendo. Boa noite a todos e muito obrigado.